E Natal chegando e na Play Store as promoções não param, tem aí promoções de apps pagos com desconto, jogos pagos com desconto e também diversos aplicativos pagos de graça, além de jogos, você que não quer gastar nada e quer ter acesso a alguns aplicativos bacanas e alguns jogos também bacanas, como eu sempre falo, nem todos os apps e jogos da lista são 100% legais ou 100% incríveis, um ou outro vai ser bem legal, um ou outro vai ser bem interessante para algumas pessoas e assim vai, até porque não tem como agradar todo mundo, mas dessa vez tem bastante aplicativos legais, alguns bem caros e também bastante aplicativos de personalização, você que gosta de mexer no seu Android, mudar isso, mudar aquilo, então tem uma lista aí enorme, realmente a lista está bem grande hoje para quem quer coisa nova no Android, recomendo que você vá passando de link, link, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, veja o que você gosta e depois manda instalar, beleza? Link na descrição, você vai encontrar todos os apps, jogos e apps de personalização para você poder baixar, é isso e até o próximo vídeo.